Olá, meu amigo, meu colega. Eu vou fazer contigo o que o cavalo fez com a égua. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo nesse maravilhoso livro nosso, que é este curso de microeconomia. Hoje a gente vai tratar de oligopólios, que é um assunto que já estou enrolando um pouco para falar, então agora vou tomar vergonha na cara e a gente vai abordar ele hoje. Tá certo? Nessa aula eu vou começar a introduzir alguns conceitos básicos de álgebra para que a gente não abordou muito aprofundadamente. Tá certo? Mas a gente vai fazer aqui umas derivações simples para vocês verem como a gente faz exercícios de oligopólios, os principais modelos de oligopólios. Tá certo? Que a gente vai partir de duopólios para simplificar. Eu não sei se eu vou dividir isso em duas aulas. Vamos ver quanto tempo vai levar para eu fazer essa apresentação. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar de olho aqui no horário. E aí dependendo da duração eu separo isso em duas aulas. Então, simbora. Sem enrolação. Oligopólio e cartel. O cartel é um oligopólio cooperativo. Tá certo? O oligopólio, como a gente já falou anteriormente, é uma estrutura de mercado com poucos vendedores. Ou seja, dentro do modelo neoclássico ela até entra com conhecimento perfeito e monopólio. Tá certo? Poucos vendedores oferecem produtos similares ou idênticos. Comportamento estratégico em oligopólio. Daí que vem a nossa aula 16.5, que é uma aula intermediária. Teoria dos jogos. Porque a gente vai aplicar a teoria dos jogos em microeconomia. Tá certo? Então, a decisão sobre o preço e a quantidade pode afetar outras empresas e levá-los a reagir. A empresa considerará essas reações ao tomar decisões. Um resultado possível de oligopólio com o Luio, que é um cartel, né? Tem combinação de preço, quantidade. Que aí você age como se fosse um monopólio. Aí vai ser um acordo entre a quantidade de preços produzidas. Certo? O cartel é um grupo de empresas agindo em colúio. As empresas estariam melhores se mantivessem o acordo do cartel. Elas iriam obter lucros maiores em cartel. Mas cada empresa tem incentivo para renegar o acordo e obter lucros maiores. Simplesmente porque ao negar o cartel e começar a competir em preços, por exemplo, você começa a roubar a fatia de mercado de outras empresas no cartel. Acho que a gente falou disso, né, em Teoria dos Jogos. Eu não vou me recordar, já faz um bom tempo que eu gravei essa aula. Mas acredito que eu já tenha explicado isso de uma maneira bacana em Teoria dos Jogos. Lição é difícil para os oligopolistas formar cartel e honrar seus acordos. Então, por isso, o cartel tem um desincentivo. Eu não lembro se eu cheguei a falar do Votarantim ou se eu falo nessa aula, mas vamos ver. Não, eu cheguei a falar do Votarantim. Cheguei a falar. Modelo de competição em oligopólios. Tem o modelo de Kornô, que é uma competição por quantidade. Modelo de Stachelberg é aquilo que a gente estudou em Teoria dos Jogos. De vantagem de ser o primeiro. Lembro que a gente fez um mapa que era... Putz, esqueci o nome técnico do mapa, velho. Que era um mapa condicional. Aqui tem aplicações de Teoria dos Jogos. Eu estou olhando aqui no VAR, eu não estou vendo se eu acho. Em Teoria dos Jogos normais. Stachelberg. Enderança por quantidade. Modelo de liderança. Deixa eu ver se eu acho. Estratégia expositiva. Agora vai ser difícil. Tem o oligopólio. Seria dos Jogos. Aqui o Vinesh. Vai ser difícil achar agora. Na pressa não dá pra achar, não. Mas enfim, eram jogos sequenciais. Tá certo? E aí a gente apresentava ele na forma extensiva. Que era um diagrama, né? Um diagrama condicional. Então o modelo de Stachelberg vai ser focado nisso daqui, né? É a mesma coisa, só que existe uma liderança de uma empresa que vai agir primeiro. Vai dar o primeiro movimento. Que nem quando a gente tem um xadrez que as brancas começam, certo? Então já existe uma vantagem em colocar o seu produto no mercado primeiro. O modelo de Bertrand é competição por preço em produto homogêneo. Vai ser super simples. A gente não vai precisar se preocupar muito com isso. Mas no resultado que isso vai ter em relação ao preço. E aqui tem o tamanho dos lucros, né? O lucro de Congluio, que é esse lucro aqui, ele é maior que o equilíbrio de Cornu, que é o equilíbrio não cooperativo de oligopólios, que é ainda maior em lucro do que o competitivo. E você vai vendo que a quantidade é maior da produção das duas empresas quando você tem um mercado competitivo, tá certo? Tudo isso, claro, dentro do modelo neoclássico. Então muitas coisas aqui vão ser simplificadas em relação à realidade. Certo? Então você tem uma curva de uma empresa e a curva de reação da outra em relação à quantidade dela. Essas curvas de reação, se você virar de ponta cabeça, você vai ver que elas são simétricas, tá certo? A curva aqui da empresa 1 é simétrica da empresa 2, tá? Com diferença que você inverte o eixo das abscissas e das ordenadas, tá? O eixo X e o eixo Y. Tá legal? E aí o equilíbrio vai ser a quantidade que maximiza o lucro de uma empresa em função da outra, como as quantidades são simétricas. Você tem uma função da quantidade de uma empresa que é simétrica à função da quantidade da outra. A gente vai ver isso certinho em termos algébricos daqui a pouco. Comparação de resultados no mercado quando as empresas em um oligopólio escolhem individualmente a produção para maximizar o lucro. Ó, só uma coisa para vocês lembrarem na hora da prova, quando vocês fizerem alguma prova, antes da gente seguir. As quantidades são inversamente ao tamanho dos lucros, tá? No caso da concorrência perfeita, como eles partem direto de um modelo de cliente, você teria lucro econômico zero. Então seria... o produtor seria indiferente entre estar fazendo a produção daquela mercadoria em relação a estar fazendo qualquer produção de qualquer outra coisa, tá certo? Então o lucro econômico aqui é zero e aqui quanto menor a quantidade você vai ter no mercado, quanto mais concentrado vai ser no mercado, maiores os lucros, mas também menores as quantidades, tá certo? Então você tem que o lucro de conluio é o maior, ao mesmo tempo que a quantidade é menor. O equilíbrio de cornô que é o equilíbrio não cooperativo, que é o mais realista. O mais realista é não ser cooperativo, tá? Não ser o de cornô. Vai ficar intermediário em lucros e quantidades e a concorrência perfeita seria a quantidade maior e lucro menor, tá certo? Então aqui a quantidade de lucros, pra quantidade é só você inverter o sinal desse maior aqui, tá certo? Então não fica muito difícil na hora de decorar. Esse gráfico também aqui ajuda. Quando as empresas em oligopólio escolhem individualmente a produção para maximizar o lucro, a quantidade do oligopólio é maior que a do monopólio, mas menor que a concorrência perfeita, como a gente acabou de ver aqui, tá certo? Aqui ó, inclusive o que eu falo aqui, tá traduzido aqui também, tá certo? Equilíbrio de conluio é mais lucrativo, seguido pelo cornô e depois o competitivo. Então a quantidade do oligopólio é maior que a do monopólio, menor que a da CP, e o preço é maior que o da CP e menor que o do monopólio. E isso daqui a gente vai mudar um pouco quando a gente chegar em um modelo de Bertrand, tá? A produção e os efeitos do preço. Aumento da produção tem dois efeitos sobre o lucro de uma empresa. É o efeito da produção, se o preço é maior que o post marginal, o aumento da produção vai gerar um aumento de lucro. E aí tem o poisoning effect, efeito preço, que é aumentar a quantidade e reduz o preço sobre todas as unidades vendidas, que é aquilo que a gente falou, efeito envenenamento, pode ser efeito preço aqui. É a mesma coisa, tá certo? Que as unidades adicionais, eu acho que eu cheguei a mostrar isso até como algebricamente. Ou deixei no vídeo de mercado de fatores que é o próximo e vocês vão entender melhor. Tá certo? Mas efeito preço é efeito envenenamento, né? O preço é inversamente proporcional à quantidade, aumentar a quantidade reduz o preço, e não só reduz o preço da unidade marginal, mas também de todas as quantidades anteriores. Se o efeito da produção for maior que o efeito do preço, é melhor você aumentar a quantidade, porque você vai ter um ganho maior do que a perda no preço, tá? Isso também é relativo à elasticidade da demanda. Das empresas é sempre demanda residual, mesmo que a demanda residual seja do mercado, ou metade do mercado, no caso de um duopólio, a questão da elasticidade também se mantém, tá? O efeito preço sempre vai ser mais forte quanto mais elástica for a demanda, tá? Se o efeito do preço for maior que o da produção, ou seja, o pós-lone-efect maior que o efeito da produção, ela tem que reduzir a produção pra melhorar os seus lucros, tá certo? Conforme o número de empresas no mercado aumenta, o efeito do preço fica menor, o oligopólio se aproxima cada vez mais da concorrência perfeita, e o preço se aproxima do custo marginal. E a quantidade do mercado aproxima da quantidade que maximiza os excedentes, porque a gente já viu, né, que o preço, quando ele iguala o custo marginal, você vai ter uma igualar a oferta e a demanda, porque o preço vai ser tirado da equação da demanda, o custo marginal é a curva de oferta da firma, e aí quando os dois se igualam, você tem o equilíbrio de mercado, certo? Então, quando o preço igual ao custo marginal, você maximiza os excedentes. Outro benefício do mercado internacional, né, ele vai aumentar o número de empresas e vai quebrar mono e oligopólio, né, aumenta a quantidade, trazendo o preço perto do custo marginal. E como que a gente define, deixa eu só ver se tem um negócio de apagar, bem, não sei se tem como apagar, mano. Apagar, apagar, se a gente tiver como apagar, eraser. Vou fazer um ponto e vamos ver se dá pra apagar. Dá. Beleza. Qual que é a equação do markup sobre o custo marginal? Vai ser preço menos custo marginal sobre o preço. é igual a elasticidade da demanda elevada a menos 1, que é igual a 1 sobre a elasticidade de preço da demanda, tá certo? E isso é multiplicado por N, ou neta, se você preferir, que é a quantidade de empresas no mercado. Se for um monopólio, vai ser 1 sobre a elasticidade de preço da demanda, porque o N vai ser igual a 1, então 1 vezes elasticidade de preço da demanda é elasticidade de preço da demanda, tá certo? Então, a elasticidade, ela vai ter uma relação inversa com o poder de mercado. Isso daqui é percentual, né, porque é o preço menos o custo marginal. Então, a diferença entre o preço e o custo marginal é dividido pelo preço, então é uma diferença percentual. Isso daqui é inversamente proporcional à elasticidade de preço da demanda, quanto mais elástica ela for, menor é o poder de mercado, etc. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Eraser, erase all ink, o nome do slide. Pronto, perfeito. Vou tirar. Como que tira a caneta? Não dá pra tirar a caneta. Legal. Vamos lá. Exemplos de aplicação de teoria dos jogos em oligopólios e em economia. Guerra dos anúncios, duas empresas gastam milhões, a gente vai ver isso daí, pra ter uma fatia de mercado uma da outra, cada anúncio de uma empresa anula os efeitos da outra em certo grau e os lucros caem pelo custo dos anúncios. OPEP. Os países membros tentam agir como cartel, concordam em limitar a produção de produtório pra aumentar o lucro, mas os acordos às vezes são quebrados quando países individuais os rejeitam, que é o problema do cartel. No caso de cartéis estatais é um pouco mais fácil de reforçar isso pela força, mas quando tem algum país estrangeiro que quebra essa regra, por exemplo, a Rússia, quando teve a queda na produção da China causada pelo coronavírus, isso daí foi um exemplo que eu achei muito interessante, há uns tempos atrás, com a queda na demanda mundial por petróleo pela queda na produção industrial da China causada pela Covid-19, a oferta de petróleo virou uma sobre oferta porque a demanda deslocou pra esquerda, certo? Então como houve uma sobre oferta de petróleo pros preços não abaixarem muito, o cartel que iria manter a produção baixa, reduzir a produção e o suprimento pro mercado do petróleo. Só que a Rússia aumentou a produção do petróleo e aí como retaliação, lembra que a gente falou do olho por olho, em teoria dos jogos? O que que a China, a China fez, não, perdão, o que que os outros países da OPEP fizeram, os países do Oriente Médio, eles começaram a produzir mais em retaliação a Rússia pra foder o lucro da Rússia. E aí você viu que a cotação do petróleo como commodity no mercado de capitais, ele ficou negativo, exatamente por conta dessa sobre oferta causada por essa guerra de cartel com a Rússia, etc. E a teoria dos jogos explica isso. Então é uma aplicação interessante de teoria dos jogos também, falando aqui da OPEP. Tragédia dos comuns, seria melhor se todos conservassem os bens públicos, mas a estratégia dominante é usar em excessos recursos, que a gente já falou na aula de bens públicos, que eu já fiz antes dessa aula. Quem tá vendo cronologicamente, tudo bem, vocês vão ver isso nas próximas aulas. A falta de cooperação no equilíbrio de oligopólio. É ruim para os oligopolistas, porque evita que atinjam os lucros de manopólio, aquele grude com o livro que a gente viu. E é bom para os consumidores, que a quantidade tá mais perto de maximizar os excedentes de todo mundo e o preço tá próximo do custo marginal. A política estatal contra os monopólios, né, você tem leis antitrust nos Estados Unidos, coisas do tipo, né, formadores tentam promover a concorrência, impedir a cooperação para trazer o resultado do oligopólio mais perto do resultado da concorrência perfeita. A gente se preocupa que os criadores de política possam usar essa lei para reprimir práticas de negócio que não são necessariamente prejudiciais, chamando elas de anticompetitivas. considerando o 3 dessa prática, fixação do preço de revenda, comércio justo, o fabricante impõe limites mais baixos sobre os preços que os varejistas podem cobrar, seria como um tabelamento, só que não compulsório, tá ligado? que o fabricante é monopolista e aí ele age como se fosse o Estado limitando o preço e ia reduzir a concorrência no varejo. Apenas o poder de mercado que o fabricante terá será atacado, os fabricantes não ganham ao restringir a concorrência no varejo. A prática tem um objetivo legítimo, impedir lojas de desconto de aproveitar os serviços prestados por varejistas de serviço completo. Tá, então eu queria ferrar quem aproveita os preços para oferecer descontos maiores, tá, entendi. Determinação de preços predatória. Ocorre quando uma empresa reduz os preços para impedir a entrada expulsar o concorrente do mercado, acho que é dumping o nome disso, para que possa cobrar o preço do monopólio mais tarde. Isso é criminalizado por leis antitrustes, mas é difícil para os tribunais determinar quando ela é predatória e quando é competitiva para o benefício dos consumidores. Muitos economistas ouvidam da guerra de preços que ela seja uma estratégia racional, e aqui eu concordo, né, porque ela vai vender com prejuízo e isso não pode estender a de infinito o momento que a empresa tem algum auxílio do governo, certo? O tiro pode sair pela corulatra e ela pode fechar as portas, caso não protegida pelo Estado. Vendas casadas. Nossa, agora eu tô sendo mega polêmico. Eu já comecei a aula de oligopólio e agora eu vou ferir alguns fãs aí do Celso Russomano, algum fã do Celso Russomano estiver assistindo isso daí. Mas esse cara é um palhaço, né, enfim, é a minha opinião pessoal. A gente já começou mostrando a falta da Coca-Cola e da Pepsi e agora a gente tá falando do Russomano, né. Isso ocorre quando um fabricante amarra dois produtos e vende por um preço, por exemplo, o Microsoft, um navegador com sistema operacional, quando você baixa o Windows e instala, tem o Internet Explorer ou Edge, que todo mundo odeia, né, mas ele vem casado com o sistema operacional e você não pode desinstalar. Os críticos argumentam que a venda casada oferece mais poder de mercado às empresas desligando produtos fracos com fortes. Outros, em contrapartida, dizem que a venda casada não pode mudar o poder de mercado. Os compradores não estão dispostos a pagar mais por dois produtos juntos do que separadamente, obviamente. As empresas podem usar a venda casada para discriminação de preços, que às vezes aumenta a eficiência econômica que a gente viu lá em Monopólio, que você aumenta o bem-estar social com uma discriminação de preços. Claro que, na vida real, ela nunca é perfeita, né. Então você faz diferenciação de produto para discriminar o preço. Aí tem aqui um daqueles memezinhos clássicos, né, do Celso Rosamana, né, eu quero 100 caroços de feijão, quero nota fiscal. Por quê? Pelo estatuto do consumidor, minha cliente só quer 100 caroços de feijão e não 1 kg. Então começa a contar. Então é esse tipo de zoeira, mas era basicamente o que acontece no Patrulha do Consumidor. Exemplo de matriz de ganho no mercado doopolista, estratégia dominante. Isso daqui eu tirei do MIT, né, no curso do MIT eu fiz uma leve tradução, Coca-Cola e Pepsi. Se as duas anunciarem que vai ser um equilíbrio de Nash, elas vão ter um ganho de lucro de 3, 3, pode falar cerca de trilhões de dólares. Se a Coca não anunciar, ela vai ter um lucro de 0 e a Pepsi de 11 trilhões de dólares. Se a Pepsi não anunciar e a Coca anunciar, vai ser a mesma coisa. E se as duas não anunciarem, elas vão ter um ganho que é melhor para as duas. Mas pelo medo do que a outra vai fazer, as duas anunciam e se antecedem. Por quê? Veja bem. Se a Coca-Cola anunciar a Pepsi, vai ter um ganho de 0. Ou seja, ela vai se fuder se ela não anunciar. Se ela anunciar, ela vai ter um ganho pequeno de 3, mas pelo menos ela vai ferrar a Coca e a Coca também vai ficar com um ganho de 3. Tá certo? Agora, a Coca segue a mesma lógica, tá certo? Se a Coca não anunciar, ela vai ter um lucro de 0 se a Pepsi anunciar. E se as duas não anunciarem, ela vai obter um ganho maior. Só que se elas não concordam uma com a outra, ela vai pensar que a Pepsi, imaginando que a Coca não vai anunciar, esperando que ela não anuncie, a Pepsi anuncie e torne todo o lucro da Coca. Então, com medo, ela vai anunciar e a Pepsi, seguindo a mesma lógica, também vai anunciar. E as duas vão terminar no equilíbrio de Nash. Certo? Que a gente já viu em teoria dos jogos. O modelo de competição do Opulista, aqui pelo meu professor, todos os slides são deles, são dele utilizando o manual do Pindic e o Rubinfeld. E aqui ele vai começar com o Corno. Todos os modelos que eu vou mostrar, o título vai estar aqui em cima. Então, a gente vai começar pelo Corno, o Corno em 83, nesse livro aqui, propôs um modelo para duas empresas do Opulio. Então, para simplificar, a gente vai tratar sempre de um do Opulio. Certo? Nesse modelo, duas empresas produzem uma mercadoria e ambas conhecem a curva de demanda do mercado. Então, sempre aquela ideia de supor uma perfeita informação. Também a gente vai ter perfeita informação sobre o que a outra empresa vai fazer para definir a curva de resposta, a curva de reação. Então, sempre partindo de uma informação perfeita. Pelo menos na parte dos produtores. Cada empresa decide o quanto deve produzir e as duas empresas deverão tomar suas decisões ao mesmo tempo. Então, no Corno é ao mesmo tempo, está que o Bergui e existe liderança. Certo? Essa é a diferença da ação de quantidade e a outra é de preço. Certo? A de Bertrand é de preço. Então, cada uma vai... As duas vão tomar a decisão ao mesmo tempo. E cada uma... É igual um joaquinho imposto. É ao mesmo tempo. Está ligado? Ou a sua decisão vai ser vista ao mesmo tempo que a da outra empresa. Mas cada uma delas leva em consideração a decisão da sua concorrente. Então, ela já tem uma curva de reação baseada na quantidade da concorrente. E elas são simétricas como a gente viu lá em cima. Então, uma em função da outra vai dar a mesma coisa. Até porque a gente vai adotar estruturas de custo igual. Ambas as empresas sabem que o preço que receberam do mercado dependerá da soma das quantidades totais do produto produzido pelas duas. Então, a quantidade do mercado vai ser igual ao somatório da quantidade das empresas. Vou colocar F de firma. Enfim. Então, deixa eu ver aqui. Raise all income do slide. Então, a quantidade do mercado vai ser igual, no caso de um duopólio, a quantidade da firma 1 mais a quantidade da firma 2. Aqui a gente pode até confundir com bem 1 ou bem 2. Mas, enfim. Porque eu estou falando das quantidades produzidas. Está certo? Então, ambas as empresas sabem que o preço que receberão do mercado dependerá da soma das quantidades totais. A gente vai usar como Q aqui nesse slide. Q é igual a Q1 mais Q2. Essa é a essência do modelo de Cornon que cada empresa considera como conhecido e fixo nível de produção da sua concorrente, como eu já falei. Ou seja, imaginando um modelo estático com conhecimento perfeito, que é clássico do modelo neoclássico, para basear sua própria decisão da quantidade que produzirá, resultando num equilíbrio de Nash. Certo? Então, vamos lá. Suponha aqui que o custo marginal 1 seja constante para duas empresas. Se uma das duas empresas supor que a outra não vai produzir nada, a sua curva de demanda será a própria curva de demanda do mercado D1, porque a outra não vai produzir nada. Certo? Sua curva de receita marginal será a curva de receita marginal RMG1, que é essa daqui, que intercepta a curva de custo marginal CMG1, aqui nesse ponto. no ponto que o volume da produção é 50 unidades. Certo? Eixo das abscichas. Se a empresa 1 estimar que a empresa 2 produzirá 50 unidades, então você vai ter aqui RMG1 em função de 50, já que é em função de Q2, você vai ter equilíbrio aqui, que vai produzir 25. Certo? Então, a sua nova curva da demanda vai se deslocar daqui para cá. Certo? Perfeito? Então, vai ser essa nova curva da demanda. Vai de D10 para D150. Correto? Aqui, olha. Para D150, se deslocará em 50 unidades para a esquerda. Certo? Assim como só a curva da receita marginal, vai vir para essa daqui. O novo volume intercepta a curva de custo RMG igual a CMG, maximização igual a derivada do lucro a zero, vai ser de Q igual a 25 unidades. Está vendo? Na verdade, deslocou 25 unidades, né? De quantidade. Mas, enfim. Quantidade que maximizará seu lucro. De forma análoga, um novo deslocamento ocorrerá quando a empresa 1 supor que a empresa 2 produzirá 75 unidades. Então, vai ter a mesma coisa aqui. Vem para cá. Aqui é a receita marginal nova. Aqui é o lucro novo. Enfim, whatever. É isso. Muito simples. E eu rabisquei de novo toda a tela. Está certo? Então, aqui vai ser sempre a curva da demanda. Receita marginal abaixo da curva da demanda por causa do Poisoning Effect, porque as duas vão estar dividindo a demanda do mercado. Então, a demanda residual não vai ser perfeitamente elástica. Então, é a mesma coisa, só que elas vão dividindo a fatia do mercado. Quanto mais a outra produz, menor a curva da demanda para a empresa que vai reagir. Certo? Curvas de reação. Só que as curvas de custo marginal das empresas são diferentes e poderiam, por exemplo, ter o aspecto comum no gráfico. E aqui você tem umas duas curvas de reações que não são simétricas. Certo? E aqui você tem o equilíbrio de Cornon quando as duas curvas se cruzam. Certo? Então, vai ser a quantidade que vai maximizar para as duas. Beleza? E a curva de reação das empresas 1 e 2 quanto a quantidade de produção de cada uma das duas. Esse gráfico está ligado ao gráfico anterior e reflete quando cada empresa irá produzir com base na quantidade que o outro vai produzir. Segundo o Pindic, no equilíbrio de Cornon, cada empresa estima corretamente o quanto a outra irá produzir, assim podendo maximizar os lucros. Está certo? Então, de novo, né? Informação perfeita. É um modelo teórico e não diz nada a respeito do processo dinâmico desse ajuste entre empresas. Está certo? Porque o modelo neoclássico sempre passa de uma perspectiva fora da realidade. Uma perspectiva de que o equilíbrio que o mercado só tem já foi atingido. Sabe? Então, esse é o grande problema de realismo desses modelos. Está certo? Mas eles têm algum poder explicativo para você entender como funciona a lógica de competição entre duas empresas. Mas você não pode tomar como verdade e como um critério para epistemologicamente correto. Entende? Mas é importante você estudar até para passar nas provas de microeconomia, passar no Unpec. De repente, é importante a gente ter o conhecimento disso daqui. Cornel compara o equilíbrio competitivo com o equilíbrio de um conluio e o exemplo a seguir extraído do livro referência dessa aplicação. A gente vai ver a estática comparativa dos equilíbrios. Suponha que os duopolistas com a seguinte corrada da demanda, a adequação da demanda, preço igual a 30 menos a quantidade, e que a produção do mercado, que é a soma das duas quantidades, como eu já mostrei para vocês lá atrás, com um x. Suponha que os custos marginais das duas sejam zero, e sejam iguais um ao outro, e a receita, P vezes X, né? Preço vezes quantidade. Se a receita da firma 1 é o preço vezes a quantidade da firma 1, você vai substituir o preço pela equação da demanda. O preço você tira da equação da demanda para saber o preço que vai maximizar a receita. Então, você tira o preço da equação da demanda. Isso daqui é Q1 mais Q2, você substitui por Q1 mais Q2, e aí você aplica a distributiva, e você vai ter a seguinte equação de receita, derivando isso daqui, você vai ter 1 vezes 30, 30, 1 menos 1, porque você primeiro faz o tombo do expoente, depois você subtrai 1 do expoente, e você vai ter que 1 a 0 vai ser igual a 1, 30 vezes 1 de novo, 30, certo? Aí você tem aqui a derivada 30, de novo o tombo, subtraiu 1, né? O primeiro tombou, 2 vezes Q1, 2Q1, menos 1, vai ficar 2 menos 1, Q1 a primeira é Q1, então vai ficar 2Q1, 2Q1, tá vendo? Menos 2Q1, né? No caso, que é negativo, certo? E aí, aqui é a mesma ideia, né? O Q2 vai ser algo que vai estar multiplicando o Q1, vai ser uma derivada parcial, então você vai tombar aqui, vezes Q1, certinho, e aí você vai ter o Q2, tá certo? E se você aplicar para a receita do Q2, você vai tirar o Q2 em função de Q1, tá certo? Quando a gente vai maximizar, aqui a maximizar o lucro, como o custo marginal é zero, você iguala a receita marginal, igual o custo marginal, então você vai igualar a receita marginal igual a zero, você vai igualar essa derivada a zero. E quando você iguala essa derivada a zero, você isola o Q1 em função de Q2, como as duas curvas são simétricas, o mesmo cálculo se aplica, isso só vai mudar aqui de R1 para R2 e Q1 para Q2, tá certo? E aqui Q2, aqui Q1, que é a mesma coisa. Então, você vai obter o Q2 em função de Q1, igualzinho o Q1 em função de Q2, tá certo? E já que as duas curvas são simétricas, as curvas de reações são simétricas, ou seja, o Q1 em função de Q2 é a mesma coisa que o Q2 em função de Q1, você pode substituir isso daqui como um artifício matemático, certo? Nessa... na equação de receita da empresa, certo? Então você vai deixar tudo em função de Q1, utilizando esse artifício aqui, substituindo esse Q2 por essa expressão, correto? E aí você vai aplicar a distributiva com esse Q1, e aí você resolve... Pode derivar direto, inclusive, se você vai fazer a quantidade que maximiza o lucro, você pode substituir o Q2 direto aqui, em função de Q1, usando isso daqui, tá certo? E aí você acha o Q1, o isolo Q1, igualando a receita marginal a zero, visto que o custo marginal é zero. A gente vai ver isso daqui em seguida, vai ficar mais simples de entender. Tá bom? Substituindo a equação da curva da reação da empresa 2 na equação da empresa 1, como eu acabei de falar, a gente vai substituir a expressão, então você tem aqui que a quantidade da empresa 1 em função da empresa 2, aliás, fez um cálculo até mais simples do que eu falei, ele já pegou a expressão da curva de reação já baseada na maximização de lucro, e só substituiu o Q2 aqui, aplicou a distributiva, então você tem aqui 1,5 menos 1,5 vezes 15, 7,5 menos 7,5, né? Menos 1,5 vezes menos 1,5 Q1, vai ficar mais 1 quarto de Q1, metade da metade 1 quarto, certo? Então você vai ter isso daqui, correto? Ele vai multiplicar aqui embaixo tudo por 4, para facilitar e não ter que dividir nada por 3 quartos depois, porque ele passaria esse 1 quarto de Q1 para cá, aí 1 inteiro, 4 quartos, menos 1 quarto vai dar 3 quartos, e aí você teria que passar o 3 quartos dividindo essa diferença, então ia ficar muito chato de fazer o cálculo, então aí meu professor, para deixar a equação equivalente, ele multiplicou tudo por 4, certo? Então como ele multiplicou tudo por 4, ficou que 3Q1 é igual a 30, passo 3 dividindo, Q1 é igual a 10, como as duas são simétricas, o Q2 também é igual a 10, e a soma do mercado vai ser Q1 mais Q2, as duas vão ser 10, ou seja, duas vezes o Q de uma das duas empresas, que vai dar 20, certo? Porque 10 mais 10 é 20, porque as duas empresas têm a mesma quantidade, certo? Aqui, as duas empresas têm a mesma quantidade, porque a curva de reação é simétrica, e aí você soma as duas quantidades, que é a mesma coisa, a mesma coisa que multiplicar por 2, dá 20. Então preço de equilíbrio, a gente tira da curva da demanda, então 30 menos 20, 10. Beleza? Não é tão difícil quanto parece, tá? Em uma primeira vista pode parecer, mas é bem simples, relativamente bem simples. Em uma situação de conluio, a receita do mercado vai ser a receita igual ao preço, vezes a quantidade fornecida pelo mercado. Então a receita aqui é o somatório da receita de todas as empresas, tá certo? É receita agregada, né? Digamos assim, você tira aqui o preço da equação da demanda, multiplica a distributiva, então você vai ter essa equação de receita do mercado. Certo? E aí a receita marginal é a derivada disso, tombou aqui, ó, 2Q, tombou aqui 30, aí tirou 1, tirou 1 do expoente, certinho? Q igual a 15, qualquer combinação de quantidades Q1 e Q2, isso daqui ele tá falando do conluio, tá? Que totalize 15 e vai maximizar o lucro. Ou seja, independente do Q1 e Q2, qualquer coisa que seja o somatório dessas duas coisas, que D15 vai maximizar o lucro do mercado em situação de conluio, ia dividir metade para cada um e elas iam dividir o lucro do mercado como se fossem um monopolista. Então aqui embaixo a gente tem aquele mesmo gráfico que a gente já viu antes, certo? O equilíbrio de coalizão ia ser 7,5 para cada um, como a gente viu aqui, tá certo? Então vai ter a quantidade de lucro na 15, então aqui tem a curva de coalizão, cada uma vai produzir 7,5 e no total vão produzir 15 unidades, e aí vai maximizar o lucro com isso, das duas empresas, como se elas tivessem um monopólio, mas elas dividem 50 e 50, metadinha para cada uma. Aqui seria o equilíbrio de cornô, que a gente estudou aqui atrás, que a quantidade vai ser, peraí, a quantidade vai ser 20, o preço vai ser 10, certo? Aqui o equilíbrio competitivo, 15,15, certinho, cada empresa vai produzir 15, vai ter 30 na quantidade de mercado, aqui cada uma vai produzir 10, vai ter 20, então tá certo, bateu tudo, eu só não tava sabendo interpretar o gráfico, mas é isso mesmo. Para o equilíbrio competitivo, a receita marginal se iguala ao custo marginal, que resulta no lucro econômico igual a zero, certo? No equilíbrio de cornô, a quantidade de cada empresa seria 10, e o preço 10, e a receita total 100, certo? Porque aqui é o 10 vezes 10, 100, certo? A quantidade da firma, um quesinho minúsculo. No equilíbrio de conluio, a quantidade de cada empresa é 7,5, o total é 15, o preço vai ser 30 menos 15, que é a quantidade de mercado, vai dar 15. Então, a receita total de uma empresa, certo? Vai ser o preço de 15, vezes a quantidade que a firma produzir por mercado, vai dar 112,50 centavos. Tudo bem tranquilo, tudo batendo, certo? Observe que o resultado obtido por meio de um equilíbrio de cornô é muito melhor para as empresas do que a competição perfeita, mas não tão bom quanto o acordo de conluio, só que tem o problema da teoria dos jogos, expectativas e tal, então não é muito viável entrar em conluio, certo? A vantagem de ser o primeiro modelo de Stackelberg, agora a gente vai entrar naquilo que a gente já falou em teoria dos jogos, certo? Que o primeiro ele tem uma vantagem porque ele vai decidir, ele vai ditar a regra dos jogos, né? No modelo de cornô, se os dois oligopolistas tomassem as suas decisões simultaneamente, agora vamos ver o que acontece quanto a uma toma a decisão primeiro. Seria desejável para uma das empresas ser a primeira a determinar o nível de produção? Haveria algum benefício ou vantagem? Qual seria o equilíbrio resultante das quantidades produzidas? Como no modelo de cornô, ambas empresas têm um custo marginal igual a zero, a gente vai considerar aqui para facilitar e a curva da demanda vai ser a mesma do outro exercício, tá certo? E a quantidade total, Q1 mais Q2, normal, mesma coisa. Suponha que a empresa 1 seja a primeira a tomar o nível de produção, a empresa 2 toma depois disso. Logicamente, a empresa 1 vai considerar a forma que a empresa 2 pode reagir, certo? Então, ela vai reagir, ela não vai nem reagir, ela vai tomar a decisão baseada no que a empresa 2 pode reagir, mas partindo do pressuposto que a empresa 2 vai reagir depois dela. Então, primeiro ela vai lançar a quantidade no mercado e depois a empresa 2 vai ver o que ela faz. Essa dinâmica difere do modelo de cornô, no qual nenhuma das empresas tem oportunidade de reagir. Vamos iniciar com a empresa 2, pelo fato de que ela toma a sua decisão só depois que a empresa 1 joga o seu produto no mercado, certo? Ela vai considerar como fixa a quantidade que a empresa 1 produzirá, então as expectativas delas vai ser de que a empresa 1 tome uma determinada decisão baseada na sua posição de vantagem, certo? Portanto, a quantidade produzida capaz de maximizar os lucros da empresa 2 é representada pela equação da curva de reação que a gente já viu antes, que é 15 menos meio que 1, certo? A quantidade da empresa 2 é 15 menos meio que 1. A empresa 1 visando maximizar seu lucro vai escolher a quantidade de Q1 da maneira que a receita marginal se iguala ao custo marginal que é zero, então vai maximizar a receita, a receita marginal é igual a zero, e aí você tem aqui a equação da receita que é a mesma de antes, e aí você pega a derivada disso daqui igual a zero, certo? E aí você acha Q1 em função de Q2. Então a receita da empresa 1 vai depender do que ela prevê que vai ser a reação da Q2 com a quantidade que ela vai colocar no mercado. E aí a Q2 ela já tem essa equação aqui de reação, então substituindo o Q2 na equação de receita da Q1 a gente vai chegar nisso daqui, depois você vai aplicar a distributiva, a derivada, certo? Então depois de aplicar a distributiva e resolver aqui em função do em função do Q1 você vai ter aqui Q1 vezes 15 menos Q1 vezes 15 menos 15Q1 menos Q1 vezes menos meio Q1 vai ficar mais Q1 ao quadrado mais meio Q1 ao quadrado perdão esse mais meio Q1 ao quadrado vai tirar esse menos Q1 ao quadrado vai ficar menos meio Q1 ao quadrado como a gente viu aqui e esse menos 15Q1 vai ser subtraído do 30Q1 e vai ficar 15Q1 certinho, certo? aí a receita marginal vai ser a derivada disso daqui tombou, subtraiu tombou, subtraiu tá certo? e como aqui tombou tombou 2 2 vezes meio 1 inteiro correto? 2 dividido por 2 dá 1 e aqui tirou 1 vai ficar a primeira então vai ficar só Q1 certinho? e aqui tombou também 1 vezes 15 15 1 menos 1 0 Q1 elevado a 0 igual a 1 certinho, certo? bem tranquilo de derivar que nada mais é que a derivada primeira da equação de receita da empresa 1 tá? eu não lembro qual que acho que foi no começo de teoria da firma que eu dou uma ensinada básica na regra do tombo da derivada e a definição matemática dela, tá? então é só voltar nessa aula que eu dou uma introdução básica de derivada e também tem um curso que eu recomendo do canal Equaciona que é um curso de cálculo completo, completo, completo completo se quer aprender cálculo só aprender a derivar você só aprende a definição básico de limite pra entender a definição da derivada e a regra da potência ou a regra do tombo tá? mas eu também trato no meu vídeo tá? mas eu recomendo você se você quer seguir Caire em Economia fazer a playlist inteira de cálculo lá do Equaciona que o cara explica muito bem é bem fordã isso mesmo tá? então tornando a receita marginal igual a zero a gente acha que é 1 em função de Q2 substitui pela curva de reação e acha que é 1 igual a 15 aí a partir da equação da curva de reação da empresa 2 a gente substitui esse Q1 igual a 15 então 15 menos meio Q1 então assim 15 menos 7,5 7,5 vai ser a quantidade da empresa 2 então a empresa 1 vai obter mais receita porque como ela foi a primeira ela pode jogar mais produto no mercado certo? então ela anunciou sua quantidade primeira vai produzir o dobro da empresa 2 então ela tem uma vantagem em ser a primeira a empresa 1 foi a primeira a escolher anunciar a quantidade que produziria e acabou sendo beneficiada isso a princípio pode parecer contrário a lógica de que você anuncia o que vai fazer e o outro vai fazer melhor por causa do Poisoning Effect porque se ele produzir mais o que vai acontecer? o preço da unidade vai diminuir e se o preço da unidade vai diminuir já que o produto é homogêneo a receita de todo mundo vai diminuir certo? então estrategicamente falando qual seria a razão da vantagem estratégica de ser a primeira a fazer escolha? o motivo é fazer o anúncio em primeiro lugar cria um efeito chamado de fato consumado independentemente do que fará seu concorrente sua produção será grande e espera que sua receita também pense que ao anunciar a sua quantidade de produção caso seu concorrente anunciasse que faria a mesma quantidade então o excesso de oferta faria o preço do mercado baixar que arrecadaria prejuízo para as empresas como eu acabei de falar e aí você cria a vantagem de ser o primeiro entendeu? então por isso aqui ele faz primeiro tudo em função da receita da empresa 1 depois ele deriva porque ele vai ser o primeiro a anunciar o produto no mercado tá certo? então ele tem a vantagem de ser o primeiro como a gente já viu em teoria dos jogos legal? então vamos lá deixa eu só ver aqui então acabou esse modelo a gente vai estudar o Bertrand agora que é o último modelo dos três que é a concorrência de preços em produtos homogêneos e esse daqui é o mais interessante porque ele vai obter a maximização de bem estar tá certo? aqui é o modelo de Bertrand foi desenvolvido em 83 por 1883 por Joseph Bertrand outro economista francês como no de Cournot ele se aplica às empresas que produzem a mesma mercadoria homogênea e tomam decisões simultaneamente nesse caso no entanto as empresas determinam os preços ao invés das quantidades elas vão concorrer nos preços como veremos essa mudança pode afetar drasticamente os resultados do mercado até agora vimos como os dois modelos e outras formas de ação possíveis para empresas dos setores oligopolísticos elas vão concorrer em suas respectivas quantidades mas aqui agora é no preço certo? o primeiro setor produz mercadorias homogêneas o segundo com certo grau de diferenciação para empresas automobilísticas por exemplo o preço se constitui em uma variável estratégica cada uma delas escolhe seu preço baseado no preço das concorrentes e nessa apresentação utilizaremos o exemplo de equilíbrio de Nash para estudar a concorrência de preços em dois setores certo? então começando em produtos homogêneos a gente vai para comparar os modelos a gente volta a mesma curva de demanda para simplificar e a quantidade do mercado soma das quantidades das firmas e agora a gente vai supor um custo marginal igual a 3 porque a gente está falando de um produto homogêneo e a gente está assumindo uma mesma estrutura de custos certo? pode-se demonstrar que nessas condições e utilizando considerações já feitas pelo modelo de Cornon supondo que essas escolhas se juntas a quantidade que 1 igual a 2 igual a 9 unidades sendo a quantidade de mercado dobro porque os dois são iguais você vai ter uma quantidade de mercado de 18 e aí importando aqui na equação da demanda 30 menos 18 você vai ter preço de mercado de 12 e o lucro que vai ser receita menos custo de 81 dólares certo? bem simples para maximizar seus lucros igual a RMG e SMG receita marginal custo marginal então a gente calcula a equação da receita total então a gente vai derivar a equação da receita e vai igualar a 3 certo? então aqui a gente tem a receita total da empresa 1 igual ao preço vezes a quantidade da empresa 1 e o preço a gente tira da equação da demanda substitui faz a distributiva substitui Q por Q1 mais Q2 e aí faz de novo a distributiva a gente tem a equação da receita total que é 30Q1 menos Q1 quadrado menos Q1Q2 certo? então ele vai ser a derivada parcial em função do Q1 porque ainda vai estar o Q2 sem resolver então vai ser a derivada parcial então aqui a gente tem a receita marginal e a gente vê que ainda tem o Q2 a gente vai igualar isso a 3 e vai isolar o Q1 em função de Q2 tá certo? então a gente igualou tudo isso daqui a 3 corretinho então a gente passa o menos 2Q2 para cá isso daqui com negativo certo? tudo bonitinho ou passa tudo isso daqui invertendo o sinal como ele fez aqui e aí a gente deixa tudo isolado em função de menos 2Q1 passa o menos 2Q1 dividindo essa expressãozinha aqui e aí você vai ter uma curva de reação assim de Q1 em função de Q2 certo? e para Q2 é análogo então é a mesma coisa certo? a única coisa é que como o custo marginal aqui não é zero você vai igualar a receita marginal é igual ao valor que está no custo marginal que é 3 nesse caso mas da mesma forma você vai isolar e de novo você está isolando as quantidades as quantidades vão ser iguais praticando o mesmo preço e vendo esse igual ao custo marginal sendo esse igual ao custo marginal por que ele vai ser igual ao custo marginal? agora a gente vai entender ele vai ser igual ao custo marginal porque dadas as mesmas quantidades sendo a quantidade dada para ambas as empresas e ela dividindo a quantidade no mercado elas vão concorrer no preço e aí a gente lembra das expectativas uma vai esperar que quando ela abaixe o preço a outra vai abaixar mais e dado que os custos marginais das duas são iguais as duas vão abaixar até chegar no custo marginal que é o máximo que elas vão o mínimo que elas vão poder cobrar de preços aí para obter lucro então as duas empresas vão concorrer no preço até chegar no custo marginal por conta das expectativas como a gente falou antes certo? então a gente vai ter um equilíbrio de Nash no preço beleza? que é a mesma ideia do oligopólio daquela regressão lembra? que um vai prever que o outro vai quebrar antes do acordo e aí eles nem entram em acordo em primeiro lugar é a mesma coisa no preço eles vão vai reduzir o custo marginal e teria o resultado competitivo tanto de quantidade quanto de preço certo? e aí você substitui o Q2 em função de Q1 mesma coisa que a gente já fez trocentas vezes e aqui você coloca metade disso daqui e metade disso daqui aqui ficou um quarto positivo porque inverteu o sinal negativo aqui também inverteu o sinal e aí você vai ter um você vai ter um isolamento de Q1 passa esse daqui para cá depois multiplica por 4 para não ter que passar 3 quartos para lá certo? e aí multiplica os dois lados tá certo? também tem que multiplicar daqui e multiplicar de lá para que a equação continue tendo a mesma equivalência tá bom? e aí ficou 3 que é 1 e aqui ficou fácil né? 54 menos 27 é 27 passa 3 dividindo dá 9 e se os dois dão 9 já que as duas quantidades são iguais e são análogas isso daqui vai ser o dobro a minha quantidade de mercado vai ser o dobro vai dar 18 e aí o preço você imputa na equação da demanda e acha o preço resultante da competição de preços de Bertrand tá certo? my dude e aí o preço de equilíbrio imputou né? como eu acabei de falar e aqui o lucro total ficou um pouco difícil de entender que ele colocou aqui custo total marginal que na verdade é a quantidade tá? isso daqui não é o preço é a quantidade vezes o custo marginal então você vai ter aqui a receita total menos quantidade vezes o custo marginal que vai dar 108 menos 27 e aí você vai ter o lucro individual de cada empresa como 81 dólares tá bom? então dessa maneira se as duas empresas cobrarem preços diferentes a empresa com preço menor vai abastecer todo o mercado e a empresa com preço mais alto vai ter quantidade demandada igual a zero não vai vender nada tá certo? então as duas vão competir até que chegue um ponto que cada uma vai abastecer metade e vai cobrar o preço que iguala ao custo marginal que vai ser 3 doletas correto? a quantidade vai aumentar aí ó tá vendo? é isso por isso que tá com essa diferença ou seja se a quantidade fosse 18 o preço seria 12 e o lucro de cada uma seria 81 correto? só que no caso do competitivo como você vai ter uma competição de preços baseada em teoria dos jogos né? pra reduzir até que o preço se iguale ao custo marginal você vai ter um preço que vai se igualar ao custo marginal que vai dar 3 e neste preço de igual a 3 3 é igual a 30 menos Q você passa 30 negativo depois multiplica tudo por menos 1 você vai ter 27 unidades e aí como a curva de reação das duas empresas são simétricas vai dividir pela metade cada empresa vai ter 3,5 pra cada certo? preço igual ao custo marginal o lucro econômico é igual a zero eu sou da PDF ao mudar a variável de escolha estratégica de quantidade para o preço obteremos um resultado completamente diferente certo? no modelo de Cournot cada empresa vai produzir apenas 9 unidades certo? então aqui a quantidade de Cournot é essa daqui certo? com o preço de mercado 12 então isso daqui é Cournot tá certo? agora no destaque ao Baird que vai ser o preço de mercado 3 né? e a quantidade vai ser 27 beleza? cada empresa obtém lucro no modelo de Bertrand vai ter lucro econômico igual a zero certo? mas se ambas empresas praticassem preço superior será que teriam mais lucro? qual equilíbrio de Nash nesse caso? para verificar se realmente se trata de equilíbrio de Nash vamos ver se elas teriam algum estímulo para aumentar o preço né? suponha que a empresa vai aumentar o preço ela vai perder a quantidade demandada para a empresa 2 pela lei da demanda quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço a demanda migra tudo para a empresa 2 então não é um bom negócio aumentar o preço tá certo? embora agora se ela diminuísse o preço ela ia perder por quantidade produzida pelo efeito envenenamento certo? porque ela ia aumentar a quantidade mas ia reduzir o preço então ela estaria obtendo prejuízo beleza? então a gente tem equilíbrio de Nash aqui por outro lado se a empresa 1 diminuísse o preço ela obteria a totalidade do mercado mas teria prejuízo por unidade produzida o efeito envenenamento né? que a gente acabou de falar mais uma vez não estaria fazendo bom negócio portanto cada uma das empresas estaria interessada em reduzir o seu preço para torná-lo mais baixo que o do concorrente até chegar no resultado competitivo tá certo? por isso a empresa 2 e de igual modo a empresa 1 e de igual modo a empresa 2 não tem nenhum estímulo para modificar o preço porque ela já está fazendo o melhor que pode para maximizar o seu lucro em função da concorrente beleza? então a gente tem o equilíbrio de Nash em que as duas estratégias dominantes resultam num resultado competitivo beleza? aqui eu coloquei uma revisão geral de estruturas de mercado baseado nos slides que o meu professor me deu isso daqui é bem legal pode pausar dar uma revisão geral comparar com o que a gente aprendeu até agora e esse slide vai estar disponibilizado na descrição do vídeo beleza? vamos seguir conclusão final os oligopólios podem acabar parecendo monopólios ou como mercados competitivos dependendo do número de empresas e como elas cooperam ou não cooperam o dilema dos prisioneiros mostra como é difícil para as empresas manter a cooperação mesmo quando é de seu melhor interesse os idealizadores de política usam leis antitrust para regulamentar o comportamento mas o escopo é polêmico o escopo dessas políticas os oligopolistas podem maximizar o lucro formando o cartel mas o interesse próprio leva elas a quererem quebrar o cartel quanto maior o número de empresas mais próximo a quantidade de preços que prevaleceram na concorrência e o dilema dos prisioneiros mostra que o interesse próprio pode impedir que as pessoas cooperem ainda que seja do seu interesse a lógica se aplica a várias situações e os idealizadores de política usam legislação antitrust para impedir o comportamento considerado anticoncorrencial mas que de novo a aplicação é muito subjetiva certo? espero que vocês tenham gostado eu vou descartar todas as minhas anotações de tinta essa aqui foi uma aula nem sei quanto tempo durou mas foi uma aula que foi um pouco mais para o lado algébrico porque eu precisava mostrar algumas coisas sobre os principais modelos de oligopólio foi uma aula de novo foi uma única aula sobre isso a gente não fez vários exercícios mas eu espero que já tenha dado meio que uma introdução geral na cabeça de vocês entre aplicações de teoria dos jogos em oligopólios tá certo? então a gente vai ter obviamente o curso básico 2 que eu vou usar mais aqui o Valen do que o Manque e o Pindic eu já comecei a usar o Valen em algumas outras aulas e aí depois a gente vai começar a deixar a parada um pouco mais avançada só que intermediário avançado eu pretendo vender não vou fazer de graça tá? então espero que vocês tenham gostado não deixem de deixar aquele like se inscrever no canal e acompanhem essa série que ainda tem esse curso aí que ainda tem muita coisa legal antes da gente finalizar o primeiro módulo beleza? então fui!